Olá amigos do Toque de Vida. Há um grupo de monges conhecidos por sufis que costumam manter o olhar fixo numa poça d'água ou em pequenos discos de bronze. E com o olhar fixo eles rezam a prece do olhar fixo, que divide em cinco etapas. Primeira, agradecer a Deus pelo fato de estarmos rezando e tentando participar da sua glória. Segundo, pedir que Ele sempre nos mostre o melhor caminho a seguir. Terceiro, fazer uma revisão do dia anterior, procurando ver os momentos em que Deus quis se revelar e não o reconhecemos. Quarto, pedir perdão por não tê-lo reconhecido. E finalmente o quinto, fazer um ato de fé, dizendo que hoje estaremos atentos à sua presença em nossas vidas. O jeito interessante dos monges orarem serve para nós. Agradecer, pedir, revisar o dia anterior, pedir perdão pelo que cometeu de errado e ter atitudes de fé. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje. O que é o nosso Toque de Vida de hoje? O que é o nosso Toque de Vida de hoje? O que é o nosso Toque de Vida de hoje? O que é o nosso Toque de Vida de hoje? Obrigado.